Bom, você sabia que além de muito gostosa, a graviola também pode te trazer aí alguns benefícios que vai te deixar de boca aberta? Bom, gente, é uma fruta deliciosa e se você comer pelo menos três vezes por semana, você vai garantir propriedades que podem te ajudar. Principalmente se você tem doenças inflamatórias, pois alivia essas doenças. A graviola possui propriedades anti-inflamatórias, promovendo a redução de citocinas pró-inflamatórias, que são aí produzidas pelo organismo em caso de inflamação, sendo muito útil para melhorar os sintomas de algumas doenças como artrite, artrose e reumatismo também. Tem alguém com esse problema aí na sua casa? Já fala pra ela. Bom, gente, pode evitar a diabetes. Se você tem pai ou mãe com diabetes, sabe que você tem grandes chances de ter diabetes também. Então, ela é excelente para você evitar ter esse problema de saúde. A graviola contém ótimas quantidades de antioxidantes que protegem as células do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina, evitando assim a resistência à insulina e à diabetes. Além disso, gente, a graviola também possui boas quantidades de fibras, que diminui a velocidade de absorção do açúcar, ajudando a equilibrar os níveis de glicose no sangue, promovendo o controle aí à diabetes e em pessoas até que já têm a doença também. Agora, se você quer manter a saúde dos seus olhos, preste atenção. Por conter luteína, que é um composto antioxidante bem importante para a saúde dos olhos, a graviola ajuda a reduzir o risco de desenvolver doenças, como a catarata e a degeneração macular, que está associada à idade e acaba causando danos à visão, inclusive a perda da visão. Então, para você se beneficiar com saúde nos olhos, comer três vezes por semana, no mínimo, vai poder te ajudar. Ainda protege o seu estômago, melhora a ansiedade e também o estresse. A graviola contém a nonaína, que são compostos aí com propriedades relaxantes, que agem no sistema nervoso central, interagindo com a serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela regulação do humor, melhorando assim a ansiedade e o estresse. Bom, gente, a ansiedade tem sido aí o mal do século. Então, essa fruta é muito bem-vinda na sua casa para evitar ou melhorar este problema. Ainda pode controlar também a pressão arterial, já que contém potássio, que é um mineral essencial para ajudar a eliminar o excesso de sódio do organismo pela urina, promovendo o controle da pressão arterial. Além disso, essa fruta também possui antioxidantes que promovem a saúde das artérias e relaxam os vasos sanguíneos, facilitando a circulação de sangue e ajudando assim no controle da pressão alta. A melhor forma de comê-la é a sua fruta na forma natural. A melhor forma real! Ascrição eадiu-se Obrigado.